Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de NITWR Speed Hot Pursuit, parte 12, continuando os eventos com o policial, temos ali um novo evento no mapa É um evento Hot Pursuit, e eu vou ter que deter 6 corredores que estão a mais de 321 km, a distância do evento é 18.3 km Para este evento eu vou escolher o Shelby GT500 O Unis, temos uma situação alta prioridade no East Gorge Freeway Contact Para este evento I repeat, spike strips are now authorized over. One guy, suspect does release a spike strip. Spike strip has failed to kill the target. I made contact. Confirma que o ROBLOX está em posicionado. Monitoring o spike-strip em sua área. Proceed com cautela. ROBLOX está sentado. Vamos para o bairro. Suspense, just ran a ROBLOX. ROBLOX patrocinou, está em cima. Let me know where you want. O que é que está? ROGERS. Pursuitos engajados. We're on the suspect. All units, local UPs are now on their own. Do you speak EMPs? Are going. Suspect is using spikes. Requesting support. Suspect has finished with a speeding ticket and flying. Suspect has missed the spike-strip. Suspect has missed the spike-strip. Better luck next time. Over. 1-0-1. 3-0. 1-0-1. 3-0. 1-0. 1-0. 2-0. atori units, local. Local EMPs are authorized for use. Roger that, 1073 approved. Roblox units deploying directly ahead of you. Suspect has hit the Roblox. All units move in for the arrest. This is Roblox Patrol 1. We are on scene. Standing by. Over. A&P activated. Acquiring target launch. Negative on the stop. Vehicle still mobile. Target has dropped the Spicer. The situation is highly dangerous. The Spicer is now under arrest. Bring us to processing. Leão. Perfeito. Medalha de Ouro. Ele foi bem de boa. Os corredores foram bem fáceis de deter. Eles não tinham nenhuma tecnologia para atrapalhar. O novo prêmio. Dois novos incentivos. Os equipamentos foram melhorados, agora temos o bloqueio nível 2. O novo veículo liberado é o Dodge Challenger, temos também o Ford Shelby GT500 nos bloqueios agora, vamos escolher um novo evento, temos um novo evento ali no mapa, é um evento interceptador, ali diz que tem que tomar cuidado, que é um suspeito muito perigoso. Para este evento vou escolher o Dodge Challenger. Oficial do Dodge Challenger O que é isso? Roger that. Aerial pursuit unit engaging. FATELITE CONNECTION DOWN. ALL UNITS 3 ARE BEING JAMMED. EYES ON TARGET. FATELITE CONNECTION DOWN. I'M MADE CONTACT. MY VEGAL IS TAKING DAMAGE. SUSPECT IS HELPING DAMAGE. I'M MOVING IN TO FINISH HIM OFF. FATELITE CONFIRMED. YOUR BLOCK IS IN POSITION. FATELITE CONNECTION DOWN. SUSPECT IS USING A JAMMER. ROAD BLOCK REPORTING ATTENTION. SPIKES ON THE ROAD. ALL UNITS PROCEED WITH CAUTION. SPIKES ON THE ROAD. ALL UNITS WORKING SYSTEMS ARE DOWN. SUSPECT IS USING A JAMMER. SPIKES ON THE ROAD. YOU GOT IT. ROAD BLOCK IN POSITION AHEAD. SPIKES ON THE ROAD. YOU GOT IT. SPIKES ON THE ROAD. YOU GOT IT. Tchau, tchau. Legal, medalha de ouro, esse acabou dando um pouquinho mais de trabalho, ficando um pouco ali no limite do tempo, faltando uns 2 segundos ou menos, isso por conta que ele mudou várias vezes de direção e duas vezes nos atingiu com o tapete de pregos, beleza, um novo prêmio. E uma nova unidade disponível. Vamos escolher mais um evento no mapa. É mais um evento Hot Pursuit, que eu vou poder usar ou o Porsche Panamera ou o 911 GT3 e a distância do evento é 18.6 km. Eu vou escolher o Porsche Panamera Turbo. Eu vou escolher. Eu vou escolher. Eu vou escolher. . 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 All units, we have a high-priority situation on Cascade Paris. Collision, target vehicle has been involved in a traffic collision. I've made contact. . . . E.M.I.S. All units, roadblock in position ahead. All units, local EMPs are authorized for use. It's time to save us. Suspect has been issued with warning. Roadblock is deployed directly ahead of you. Suspect is in the roadblock. All units move in for the arrest. Repeat, move in for the bust. This is roadblock patrol one. We are on scene. Standing by, over. I've made contact. My vehicle is taking damage. EMPs missed the target. EMPs missed the target. All units, all units, continue. Pursuit over. Negative on the stop. Vehicle still mobile. All units, local EMPs are now on the right for use. The roadblock has been passed. The roadblock has been passed. Suspect is still running. Roadblock has been passed. Suspect is still running. And some of them are on, no more. Local 1. ushi. FAST, please advise on target position. Legal, mais uma medalha de ouro. Neste evento eu tive o auxílio dos bloqueios e também do impulso elétrico instalado no meu carro. Dois novos incentivos. Legal, eu fui promovido a patrulheiro. Um novo veículo de busca é o Corvette Z6. Vamos escolher mais um evento no mapa. Este é mais um evento interceptador. Para este evento temos o Aston Martin DBS, a Lamborghini Gagliardo, o Porsche Panamera Turbo e o Corvette Z6. Eu vou escolher a Lamborghini. O Corvette Z6. Orochário. Oficial. Oficial. Confirma. O SUSPECT REPORTED FLEATING A SEEN DE A ROBERRIE IN BALAS SON TEST O que é isso? . . . . . . . . . Detecting an EMP lock signal, take evasive maneuvers. . . . . . . . Roblox Units Deploying Directly Ahead Of You Suspect has hit the Roblox, All Units Move In For The Arrest This is Roblox, Patrol One, We Are On Zone, Stand By Spike Strip Deployed Suspect has evaded the Spike Strip All Units Roblox In Position Ahead I've Made Contact Suspect has hit the Roblox, All Units Move In For The Arrest Repeat Move In For The Bust Target has been apprehended, All Units Move In For The Arrest Utilizando algumas vezes Um Novo Premium Um Novo Veículo de Busca É o Camaro SS Vamos para o mapa escolher mais um evento É um evento interceptador e eu tenho todas as unidades aéreas à minha disposição Para este evento eu vou escolher o Corvette 16 Suspect sighted on Fox Blair Path Driving a Ford Shelby GT 500 To help me get conditioned erratically うん piral c . . . . . . Monitoring spike strip release in your area. Proceed with caution. . . . . . . Estão preparados para engajar. A&P está ativado. Acquirem o target lock. Acesse a aerial pursuit confirm. Target immobilize. O que é isso? Eu tenho contato. Meu veículo está tomando dano. Os veículos subjetivos foram parados. Boa trabalho, oficial. Neste evento eu tive a ajuda do helicóptero, que acabou facilitando. Um novo prêmio. Dois novos incentivos. Os equipamentos foram melhorados. Agora temos o PEN nível 2. Esta unidade está levando a tecnologia de NNEMP para o próximo nível. Também foi liberado o Ford GT. Vamos escolher mais uma corrida no mapa. É um evento Prever com o Koenigsegg CCX e a distância do evento é de 14.1 km. O que é um exercício? Novo. O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?